Música Then I see how to do it, then I can do it myself next time. Música 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 I'm going to show my hair now. It's a good seal. It's a good seal. It feels the hair. It makes it a little bit different. Yeah. Yeah, it looks nice. That's so cute. Take this. Eu vou usar a água, mas eu vou usar a água. Você tem o cléper em casa? O que eu quero dizer? Você tem o cléper em casa? Não, não. Porque normalmente eles não gostam de fazer vídeos. Oh, você não? Eles não. Oh, ok. Desculpe. Não, não é tudo bem. Mas eu posso mostrar você como fazer isso. O que eu quero mostrar? Eu posso mostrar você como fazer isso. Não, não, não. Eu quero ir...